Música 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 Eu vou ser a minha boca Eu quero ir para a mata Eu vou te fazer a boca O meu bem e mal fazer Eu vou ser a minha boca Eu quero ir para a mata Eu vou ir para a madeira boa O meu bem e mal fazer A madeira boa é como a cidade E eu vou me perguntar Na realidade, o amor do Senhor Eu quero ir para a madeira boa Eu vou ser a minha boca Eu quero ir para a mata Eu vou te fazer a minha boca O meu bem e mal fazer Eu quero ir para a mata Eu sou a minha boca Eu sou a minha boca Eu sou o cantador, o cantador, o cantador Eu sou 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 o cantador É, dá um pouco sensual começar a chegar